No quadro Legados Espirituais de hoje, nós vamos falar sobre o Padre Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, conhecido por todo o Brasil como Padre Léo, fundador da comunidade Betânia, que acolheu pessoas marginalizadas da sociedade que procuram um novo jeito de viver. Vamos conhecer um pouco mais dessa história, desse verdadeiro missionário, na reportagem. Só Deus faz milagre assim. Sabe quando você morde o beiço e corta, fica desbeiçado? Dois dias depois não está consertado, ficou cicatriz? Só Deus cura sem cicatriz. Só Deus restaura. Este é o Padre Léo. Apaixonado pela Sagrada Escritura, com jeito alegre e irreverente, utilizava de exemplos concretos e simples do dia a dia para chegar aos corações mais endurecidos. Padre Léo Tarcísio Gonçalves Pereira nasceu em 9 de outubro de 1961, na cidade de Delfim Moreira, no interior de Minas Gerais. Alguns relatos contam que antes de começar uma vida religiosa, Padre Léo conviveu com vícios e outros males que afligem nossos jovens. Experimentando a misericórdia de Deus, passou por um processo de conversão. E em 1982, já com 21 anos de idade, ingressou no seminário. O Padre Léo sempre foi assim, uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Teve uma vida bastante normal como jovem, trabalhou, namorou, foi noivo e depois então sentiu o chamado para a vida sacerdotal. Padre Léo, ingressou na congregação dos pátios do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Lá, das Minas Gerais, onde fez os seus estudos, depois em Santa Catarina e posteriormente em Calpaté, quando em 1990 ele foi internado sacerdote. Padre Léo, durante seu sacerdócio, se dedicou à formação de novos religiosos e seminaristas, se ocupou de outras atividades educacionais e em 1995 fundou a Comunidade Betânia, que tem como carisma acolher os irmãos que são dependentes químicos, os portadores de HIV, além dos menores abandonados. Por isso que Betânia também é essa casa de acolhida. Aquele que vem a Betânia, não apenas os dependentes químicos, porque Betânia tem um carisma a ser vivido, a ser mostrado para a igreja, né? Muitas pessoas vêm até nós, fazem retiros aqui, fazem contos, cairozes, enfim. E aqui em pouco, um lugar onde, de fato, possam se sentir acolhidos através desse carisma que o próprio Jesus experimentou na acolhida dos seus amigos, Marta, Maria e Raza. Por isso que Betânia hoje quer ser para o mundo um sinal desse acolhimento, um sinal onde as pessoas possam ter uma vida restaurada, uma nova oportunidade de viver. É assim que o Padre Léo queria, né? Ele dava uma oportunidade a cada um que vinha até nós. Em dezembro de 2006, ele fez uma de suas pregações mais admiradas no evento Osana Brasil, da comunidade Canção Nova. Fraco e debilitado devido ao tratamento de um câncer no sistema linfático, ele passou a mensagem, buscai as coisas do alto. E eu pensava, meu Deus, essa doença me tirou tudo. Eu não consigo mais andar sozinho. Estava numa época, como agora que não ando sozinho. Eu não enxergo direito. O olho direito eu sou cego. Estou cego momentaneamente. Do olho esquerdo eu enxergo uns 40, 50%. Eu não prego mais. Eu não estou mais na minha comunidade. E vem no meu coração. Ai de mim se não evangelizar. Você perde tudo. Você perde o autodomínio. Mas sobra a fé. Ninguém tira. Nem o encardido tira. Quem tem fé, perde tudo. Mas não perdeu nada. Porque a fé, fundamento da esperança, certeza, respeito daquilo que não se vê, ela nos projeta. Um mês após esta pregação, e depois de 16 anos de sacerdócio, vivendo integralmente o seguimento de Cristo, Padre Léo faleceu em 4 de janeiro de 2007, aos 45 anos de idade. Seu legado espiritual continua vivo, no coração de muitos brasileiros. Em 7 de março de 2020, foi celebrada a abertura do processo de beatificação e sua elevação a servo de Deus. O seu maior legado era esse acolhimento, de poder dar amor à chance de ser quem ele era, né? E de modo especial, Padre Léo ensinou através da sua pregação, que hoje ainda é muito forte no meio católico, no meio evangélico, nas pessoas que têm a sua vida restaurada através da pregação do Padre Léo, conversões, pessoas que encontram graças através da própria pregação do Padre Léo. Então, uma das suas grandes virtudes é essa humildade, né? De conseguir chegar ao coração do outro, de falar ao outro, de acordo com aquilo que o outro entende, né? Padre Léo usava muito a expressão e a atitude de Jesus que se abaixa para ir ao encontro de Maria Magdalena, de ir ao encontro daquela que precisa. Então, Padre Léo também é aquele que vai e fala justamente aquilo que as pessoas entendem. Ele usa, claro, a teologia, usa todo o seu estudo teológico, filosófico, mas ele não deixa margem para dúvidas, né? Porque a gente, ouvindo a pregação do Padre Léo, a gente compreende. Ah, é isso que o evangelho quer dizer. É isso que Jesus queria nos falar, né? Então, um dos grandes legais, a grande virtude do Padre Léo que eu gostaria de destacar é justamente essa possibilidade de nos dar a conhecer o que é o evangelho de Jesus. slas, né? Ou seja, sangue